E hoje atracou em Manaus o décimo navio da temporada de cruzeiros. Dessa vez são mais de mil turistas que devem ficar na capital até sábado. A recepção foi no ritmo do dois pra lá e dois pra cá. Mais de mil e trezentos turistas estavam a bordo do navio que veio do Caribe. Era por volta das onze horas da manhã quando ele chegou ao porto de Manaus. A receptividade é uma coisa que tem significado muito pra eles. Eles elogiam bastante a infraestrutura do porto, a cidade, os pontos turísticos. Nós temos o mercado do Oflisboa, temos o Paço da Liberdade, que são pontos de atrativos turísticos pra eles também. Esse foi o décimo navio a atracar na capital. A temporada de cruzeiros, que começou em novembro do ano passado, deve durar até junho. Mais de 24 mil turistas são esperados, o que deve movimentar a economia no estado. Esses turistas estão injetando por dia, o gasto por dia, por cabeça, 292 dólares, que é um gasto na verdade expressivo. A gente que espera com isso chegar no final da temporada, totalizar uma entrada de divisas no valor total de 14 milhões de dólares. Esses alunos de inglês participaram de um projeto de receptividade aos turistas. Vão aproveitar para colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. Representa a chance de eu poder praticar o inglês, que eu estudo também, e também fazer alguma coisa pela minha cidade. Esse trabalho que eles têm fora da sala de aula é muito importante. Essa imersão sempre ajuda o aluno e contribui para a formação dele na prática de um idioma. O navio Braimar vai ficar na capital até este sábado. E a chuva castiga até fé no interior do estado. Já choveu mais da metade do que era previsto para o mês inteiro. Houve deslizamento de terras e famílias ficaram desabrigadas. Na rua 15 de junho, bairro Juruá, cinco casas tiveram destruição total com cinco famílias afetadas. Foi uma correria doida, né? Muita gente apavorada. Principalmente quando o pessoal da defesa civil chegaram alertando todo mundo. As pessoas que ficaram desabrigadas foram para a casa de parentes. Foram pelo menos dez pontos de deslizamento aqui no bairro Juruá, após aproximadamente 13 horas de chuva, que iniciou na última quarta-feira. Dezessete casas ainda estão com risco eminente de desabar. A área atingida é de aproximadamente 350 metros. Técnicos da prefeitura e da defesa civil estiveram no local e interditaram as áreas de risco. Essas casas, inclusive, nós já interditamos elas. Fizemos um auto de interdição já. Orientamos, já tiramos as pessoas de dentro dessas casas. Elas já estão em outros locais. No dia 28 de fevereiro, outras duas casas também caíram devido à forte chuva. E aqui a gente está mais ou menos no meio da 15 de junho, onde está tendo esse problema aqui com essas casas que estão com essas rachaduras. Mas já é possível dizer que não tem condições de moradia já nessas casas. O risco de acontecer algum desabamento, o risco de acontecer alguma morte é muito grande. A chuva durou toda a madrugada. O volume de água registrado nos últimos dias representa 50% do previsto para todo o mês. Tefé ainda está fora da lista de municípios em situação de emergência por conta da cheia dos rios e das chuvas. Já em Guajará e Ipichuna, a situação é de emergência. Carauari, Itamaraty, Irunepé, Envira, Manicoré, Novo Olinda e Novo Aripuanã estão em estado de alerta. O governo federal e a defesa civil do estado já enviaram equipes para essas cidades. Elas vão verificar o que pode ser feito com as famílias desabrigadas. Só em Guajará são mais de 5 mil prejudicados com as chuvas. A seguir, justiça decide suspender o indulto de Adail Pinheiro e ele terá de cumprir a pena de 11 anos por exploração sexual de menores. E ainda os perigos da busca imediata pelo corpo perfeito a qualquer custo. Já, já. Apoio 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 Apoio